Olá, pedacinho do meu coração, como é que você tá? Falando um pouquinho mais alto, porque o microfone tá longe de mim, pra ficar mais pertinho da leia. Hoje eu vou fazer carinho nela pra vocês escutarem, pra vocês virem como ela é tão bonitinha. E a filha? E aí, não é? Vai. Vamos, vamos. 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 Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava lá brilhar, com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes, só pro meu, só pro meu amor passar. Nessa rua, nessa rua tem um bosque, que se chama, que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, dentro dele mora um anjo, que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubou meu coração. Se eu roubei, se eu roubei seu coração, tu roubaste, tu roubaste o meu também. Se eu roubou meu coração. Se eu roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, é porque... eu dei um pouquinho a luz, só pra ela poder aparecer mais... porque ela é muito fofa, né? ela é muito fofa Mamãe, neném, que a cuca vem pegar Mamãe foi pra rosa, papai foi trabalhar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Massagem, 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 massagem Traz umas pra cá assim, pra você ficar mais fofinha Massagem, massagem, massagem Massagem, massagem O que aconteceu é que eu consomei minha estrelinha Minha estrelinha Minha estrelinha Tive que cortar um pedaço de vídeo Porque um cara foi um grupo, uma roupa onde apareceu Minha estrelinha de palma daqui Vamos ver isso esse tipo de vídeo é o céu é o céu para isso uma carinha uma atenção só pra ela não sei se eu lembro a música que eu estou lembrando mas eu não sei se tem aquela letra de cor teres minha Jesus o pé no céu acudiu três cavaleiros por os três rios teu amor o primeiro foi seu pai o segundo o seu irmão o terceiro foi aquele que roubou o seu coração ciranda cirandinha vamos todos cirandar vamos carameia amor forte nem ela nos dá o amor que tu me deixas o anel que tu me deixas a vida se quebrou o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou o 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